E aí boy, o sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carreira, o carro do bote E aí boy, o sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carreira, o carro do bote Bati as taça jeans, hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Ao de R8 rasga o vento, bate qualquer time Chama reforço, museu estátio, chega no skyline Onde pesado tá as carretas, das naves socada Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí, boys? O sorro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carreira, o carro do bote Seu corpo lindo, cheio de curvas, eu vou percorrer Sorro do assalto, eu me apresento com maior prazer Aonde eu passo, sobe o cheiro de pneu queimado E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu exalar combustível Depois dos 220 eu fico invisível O pesadelo dos boys, porém o sonho das mina Meia noite e as carretas em volta da piscina Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista Sentou no banco do carona, é mal a sala vista Te levo pro motel, carinho e hidromassagem Nós aceleram o motor fazendo sacanagem E aí, boys? O sonho do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na cadeira, o carro do bote E aí, boys? O sonho do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer coar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na cadeira, o carro do bote Que esmagam O sonho do assalto tá vestido de playboy 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 O sonho do assalto tá vestido de playboy